Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe aqui a minha rotina da manhã Então vocês vão acompanhar junto comigo todas as coisas que eu faço antes de ir pra faculdade Tudo blog e tudo mais, e pra começar eu sempre acordo mais ou menos umas 8 e pouca gente E aí é lógico que de outras rotinas aqui vocês já sabem, eu sempre checo todas as redes sociais assim que eu acordo Youtube, Instagram, rotina, sempre E aí a primeira coisa que eu vou fazer quando acordo é o que? Comer, porque é a melhor coisa que existe na vida E aí eu sei que é a minha rotina, mas eu vario muito o que eu como do dia a dia Tem dia que eu não tô nem um pouco afim de ser fit, de comer ovo e aí eu me jogo mesmo no pão com a manteiga Mas normalmente eu tento ser um pouquinho fit, pelo menos na manhã E aí eu como aí um ovo e mais uma clara, faço um mexidinho assim, um omelete Não sei como vocês chamam, mas chamam assim E aí na minha rotina não pode faltar café, gente Eu sou completamente viciada em café e assim, tem que ser uma das primeiras coisas que eu bebo Ou é café ou é toddy Então no caso, como a gente tá tentando ser um pouquinho mais fit, tem que ser café Mas assim, café tá sempre na minha rotina e eu sou daquele tipo de litrão de café, sabe? E aí pra tentar ser um pouquinho mais saudável também, lógico Eu coloco um pouquinho de açúcar mascavo Se eu pudesse eu colocava muito açúcar mascavo, mas aí, né? E aí assim que eu acabo de fazer meu café da manhã Eu corro pro sofá e começo a assistir pelo menos um pouquinho da minha série da Netflix E aí depois, gente, é só correria Olha o estado que fica no meu quarto Todos os dias eu acordo e basicamente ele tá assim Eu não sei o que acontece, passa um furacó aqui de madrugada Consigo ser bem chatinha porque eu não consigo fazer nada na minha escrivaninha Enquanto não tá arrumado O meu próximo passo é sempre conferir o que eu anotei no dia anterior no meu planner Eu sempre faço uma agendinha, assim, das coisas que eu preciso fazer, sabe? E aí de manhã eu sempre vejo se eu conseguir fazer todas as metas do dia anterior E se eu não conseguir, eu faço nesse dia E essa parte da manhã não tem muita regra, não tem muita rotina, assim Eu normalmente faço as coisas nos vídeos, faço um pouquinho de coisa da faculdade Tiro fotos bonitinhas pra vocês E aí eu vou pro banheiro, tomo banhozinho Já coloco a roupa que eu quero ir pra faculdade Porque eu já fico quase ou menos pronta E aí o próximo passo é escovar o dente e maquiar Eu me maquio quase todos os dias pra ir pra faculdade E tem dias que eu uso esse tempinho que sobrou aí um pouquinho antes de eu ir pra faculdade pra gravar vídeo Então tem dia que eu faço uma maquiagem um pouquinho mais elaborada pra poder gravar vídeo E eu aproveito mais ainda e vou pra faculdade com essa maquiagem Já tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês o que eu levo na minha mochila E eu sempre levo umas frutinhas, assim, quase todos os dias Eu parto as frutas e boto um pouquinho de mel que fica super gostoso E ajuda a conservar a banana também Dica de gastronomia aqui com a Milena E aí logo depois de eu me arrumar e preparar o meu lanchinho Eu já vou almoçar, gente Sim, eu almoço 10h50, 11h da manhã E essa é a minha rotina basicamente de todos os dias Depois disso eu vou pra faculdade E acaba a minha manhã Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gosta de vídeos de rotinas, não esquece de deixar o seu like pra mim Se inscreve no canal E até o próximo!